Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux, sejam bem-vindos no canal, até agora não apareceu o sortudo que tem esta moeda, que já ultrapassa 6 mil reais, 2022 já está terminando e 2023 está aí para a gente atualizar os valores das moedas aí, então você que não é inscrito já se inscreva no canal para não perder as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias, pessoal, um real 2008 trouxe um valor de 6 mil para o ano de 2022, será que essa moeda pode estar com você? Pessoal, quase impossível achar uma moeda dessa, quase impossível, uma moeda muito difícil, o ano é 2008, ela tem uma anomalia, como identificar essa moeda? Muitos já ouviram falar, já estão cansados de ouvir, mas as moedas que circulam têm erros e anomalias, e é essa busca aí que todos fazem, para ver se acerta aí uma moeda, que te traz um dinheiro extra aí, né? Um real trouxe essa anomalia com uma tiragem de 664 milhões de moedas, ela trouxe uma anomalia que todos já sabem, mas poucos sabem que vale tanto assim. Bifacial, dois lados iguais, dois valores de face, na verdade, né? 6 mil reais é o valor dessa moeda, ou seja, você, muito fácil, se você pegar a moeda de frente, girar ela, e ela vir outra vez o valor de face, é a moeda que vale 6 mil reais, o ano é 2008, né? E é essa moeda que todos procuram aí. Tem também, pessoal, 2009, possui a data marcada em um dos lados, única. E tem também a 2017, que tem um certificado, né? E tem também a 2 Anvers, que seria... Ah, essa aqui é mosca branca. 2 Anvers é 2, 12 e finge, né? Ou seja, né? Você pega a moeda, quando você vira, aí finge de novo. Como eu gostaria de ter, mas... Essa moeda, na verdade, dificilmente você acha quem tem essa moeda. O colecionador... Eu acho que 2008, eu vi uma pessoa, um colecionador, ter uma moeda dessa há muito tempo, já há uns 2, 3 anos. Mas na época valia bem menos, né? Ou seja, praticamente dobrou esse valor. Então tá aí, pessoal. Se você tem ela aí, comente. E vamos lá ver se a gente tem sorte de pegar alguma. Se eu peguei uma, efeito boné. Efeito boné é bem considerável. Então, tem que olhar as moedas mesmo. Quem sabe a gente pega uma de fácil venda, né? Porque não são todas moedas que você vende fácil. As moedas bifacials, se você tiver, você vende uma atrás da outra. Todo mundo vai comprar. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu!